Olá amigos, sejamos todos bem-vindos a essa reunião, onde nos aproximaremos um pouco mais das ideias do Evangelho de Jesus, através da exposição que vamos ouvir da nossa querida Marielle, que vai desenvolver o tema, o poder da fé, algo que hoje em dia está se tornando cada vez mais importante no nosso dia a dia. Podemos colocar junto uma aguinha, porque certamente depois da prece final, essa água estará contendo os elementos necessários trazidos pela espiritualidade amiga para o nosso fortalecimento e o nosso equilíbrio. A página de hoje é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso Chico, e o texto é Objetivo da Fé. Disse Pedro, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Sobre essa frase, nos esclarece Emmanuel. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie, são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor na subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. E agora, meus irmãos, em preces, elevamos ao Pai o nosso pensamento, agradecendo a vida. Agradecendo a Jesus por tantos ensinamentos que nos deixou na sua boa nova. Agradecendo aos espíritos amigos que nos acompanham, a casa de Francisco e seus emissais de luz, aos nossos anjos de guarda, por tanto amparo que temos recebido ao longo desse tempo. E pedindo a Jesus que continue nos ajudando, amparando a todos nós nessa terra que nesse instante tanto, tanto precisa do olhar carinhoso e amigo dessa espiritualidade. Que tenhamos fé, que tenhamos a certeza de que não estamos sozinhos. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então começar a nossa conversa de hoje sobre um tema muito pertinente para o momento, que é o poder da fé. Essa fé que o próprio Mestre Jesus já tinha dito no Evangelho de Mateus, que transporta montanhas. Essa passagem da fé que transporta montanhas e o poder da fé está no do Evangelho de Mateus, que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. E eu vou pedir licença agora a vocês para ler o trecho do Evangelho, porque eu não seria capaz de reproduzi-lo sem perder um tanto da mensagem. Então eu vou ler rapidamente. Jesus respondeu dizendo, E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou o são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular, e lhe perguntaram, Por que não podemos nós expulsar os demônios? Respondeu-lhe Jesus, Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, Dirias a esta montanha, Transporta-te daí pra ali, E ela se transportaria, E nada vos seria impossível. Então vamos começar Nossa reflexão justamente Nessa passagem. Uma passagem em que pra nós Espíritas podemos depender, Tratava-se de um menino Em forte processo, né, Provavelmente obsessivo, talvez até de subjugação, Em que seu pai, já, né, em estado de desespero, procura o mestre, Inicialmente procura os seus discípulos, Que não o conseguem curar, E o mestre então, Com uma certa firmeza, Após conseguir afastar, né, Pela sua magnitude, Sua envergadura moral, Esse mau espírito do menino, Diz aos seus discípulos, Que eles não puderam efetuar a cura, Por falta da fé. Porque a fé seria capaz De transportar as montanhas. Essa passagem, Ela é inclusive mencionada Em outros evangelhos também, De Marcos, de Lucas, Tamanha relevância que Essa passagem tem. E Jesus, Sempre muito didático, O que que ele quis dizer, né, Com uma passagem como essa? Uma fé do tamanho De um grão de mostarda, O menor grão que a gente conhece À disposição da natureza, Ou seja, Sinalizando pra gente Que a nossa fé é muito diminuta, E que a nossa fé É capaz, sim, De fazer, Tanto quanto, Ou como depois mesmo ele disse, Mais do que ele. Então a gente vai começar agora A estudar, Exatamente a palavra fé. A palavra fé, Tem origem no latim, Ela vem de fides, Que significa fidelidade. Então fidelidade É a palavra que melhor define fé, Muito mais do que o acreditar, Que popularmente É o que nós vemos associada A palavra fé. E fidelidade nos remete A relacionamento. Todo relacionamento, Para ser um bom relacionamento, Ele depende do elemento Fidelidade. Então ter fé, É ter um relacionamento Fiel com Deus. A gente já pode sair, Então, Daquela definição comum De fé, De um acreditar, Ou de ter uma expectativa, De, Para uma relação de fidelidade, Para com Deus. Relacionar-se, Ter um relacionamento, Nós sabemos, Pela nossa vivência, Aqui no planeta Terra, É você saber, Que muitas vezes, Não é a sua vontade Que vai prevalecer. Porque um relacionamento Não é feito, Só de uma pessoa, Que faz prevalecer A sua vontade. Principalmente, Quando a outra parte Desse relacionamento, É Deus, Nosso Pai Criador. Então a gente já se coloca Numa posição, De ser, Criado por Deus, Que se relaciona, Com fidelidade, Para com Ele. E que sabe, Que é a sua vontade, Que prevalece, Sobre as demais. E então, Podemos lembrar também, De uma outra passagem, Do Evangelho, Depois do batizado, De João, Por João Batista, Que ele passa, Aqueles 40 dias, No deserto. Né? E nessa passagem, Depois de um longo tempo, No deserto, Jesus já cansado, Faminto, Sedento, Começa a passar, Por um momento, De grande dificuldade, No deserto. Quando aparece, A figura, Né? Que se chama, De um demônio, De um diabo, A tentação, Que é a passagem, Das tentações de Jesus. E então, Aproveitando-se, De um momento, De fraqueza, Esse espírito, De, Envergadura inferior, Dirige-se a Jesus, E diz, Por que não sobes, Nessas pedras, E se atira, Do despenhadeiro? Certamente, Se tu és o filho do homem, Ele irá mandar os anjos, Te resgatarem. E Jesus, Apesar de todo o seu sofrimento, Consegue manter, A sua mansuetude, A sua fé, No seu pai, E diz, Não tentarás o Senhor, Ao teu Deus. E por que trazemos, Essa passagem, Nesse momento? Porque essa passagem, Mostra um nível, De relacionamento, De fé de Jesus, Com Deus. Ele sabe, Que num relacionamento, Pautado na fidelidade, E na fé, Não tem por que haver testes. Ele não teria por que, Testar Deus, Para se jogar, De um despenhadeiro, Para provar, Que ele seria salvo. Não é esse tipo, De relacionamento, Aquele, Pautado no amor divino, E na fé. Que quando, Quando esse relacionamento, Verdadeiro, Fiel, Existe, Não há necessidade, De se ficar, Fazendo esse tipo, De teste. Por isso, Que Jesus, É o nosso, Modelo e guia, E não poderia, Deixar de ser, Quando o assunto, É a sua fé. Ele sim, Já tinha conquistado, A fé inabalável, Que é aquela, Que nós estamos, Temos lá, No final, Da nossa caminhada, Como nosso propósito, Nosso ponto de chegada. Então, Ter fé, É mais, Do que acreditar. Ter fé, É saber, Saber, Que Deus existe, Saber, Que nossa vida, Está em suas mãos. E quando a gente, Fala em saber, A gente, Fala no sentido, De, Ter, Essa sensação, Realmente, Consolidada, Na gente. Um exemplo, Né? Muitos perguntam, Para nós, Espíritas, Ah, Vocês então, Acreditam, Na reencarnação? E, Dá para responder, Que não, Eu não acredito, Na reencarnação. Eu sei, Que a reencarnação, Existe. Porque nós, Já nos sentimos, Perfeitamente convencidos, E internalizados, Através das informações, Dos espíritos, E das inúmeras provas, Que já tivemos, De que a reencarnação, Existe, De que a reencarnação, É um fato. Então, Não é um mero acreditar, É um saber. E esse saber, Ele vem com o tempo. Ele vai se internalizando, Na gente, Conforme as nossas experiências, Vão se sucedendo, Esse saber, Vai se solidificando, Dentro da gente. E não há como, Esse saber se solidificar, Sem que seja, Pela nossa experiência, Pela nossa cotidiana, Pelas nossas múltiplas existências, Pelas nossas provações, Conforme vamos passando, Pela estrada da vida, Pela estrada, Das inúmeras vidas, Esses sentimentos, Vão se arraigando em nós. É por esse motivo, Que por muitas vezes, Vemos pessoas, Extremamente ditas, Religiosas, Que não tem, A fé, Como uma pessoa, Tida popularmente, Como ignorante, Que não teve nem acesso, Talvez, A religião, Mas ela tem uma fé, Intrínseca, Porque ela já traz aquilo, Aquele sentimento, Aquele relacionamento, Com Deus, Já vem sendo aprimorado, Ao longo de múltiplas existências, E como, Nós sabemos, Esse saber, Ele não deve estar associado, A nenhuma forma de presunção, Ao fato de sabermos, Que existe vida após a morte, Que existe reencarnação, Não nos torna, Melhor do que ninguém, Não pode nos tornar, Pessoas presunçosas, No sentido de que, Eu sei algo, Que você não sabe, Esse não é o caminho, O caminho, É usarmos o nosso conhecimento, Para sermos, O solo fértil, O solo fértil, Para nós mesmos, Na nossa caminhada, De aprimoramento, E também, Por que não, Para auxílio ao nosso próximo, Por isso que faz parte, Nós não temos, Nenhuma pretensão, De sair por aí, Enfim, Doutrinando pessoas, Mas com o nosso próprio exemplo, Sendo o Evangelho vivo, Nós podemos, Inclusive, Conquistar, Muitos corações, Afeiçoar várias pessoas, Com o estudo da nossa doutrina, Tão esclarecedora, E mesmo que não seja, Para a nossa doutrina, Mas para os ensinamentos, Do Cristo, E para a vivência, No amor, Na caridade, Então, Nosso saber, Ele não deve ser utilizado, Como um ponto, De destaque, No sentido, De parecer, Que somos melhores, Nós seremos melhores a cada dia, Sim, Se formos o Evangelho vivo, O solo fértil, Também não podemos deixar de dizer, Que ter fé, Não significa, Colocar-se numa posição, Obviamente, Caprichosa, De acreditar, Que tudo o que eu desejo, Que tudo o que eu pretendo, Irá se realizar, Porque eu estou tendo, Uma vida pautada, Na religiosidade, Na fé, Isso é exatamente, O oposto, Do convite da fé verdadeira, Nós sabemos, Que muitas vezes, O que precisamos, O que merecemos, Não é aquilo, Que racionalmente desejamos, Mas devemos ser gratos a Deus, Pela consciência, De que toda prova, Por pior que ela seja, Por mais dolorosa que ela seja, Ela vai ser aquela, Que vai ser o nosso instrumento, De aprimoramento, Na nossa trajetória, E é muito pertinente, Nesse momento, Estarmos falando sobre isso, Esse momento, Tão delicado, Para a nossa humanidade, Para que, Nós sempre tentamos, Tentemos, Reacender, Nas nossas mentes, Essas questões, Para não, Entrarmos, Naquele caminho, Comum, De lamentação, De, De, Tragédias, E desgraças, E vibrações, E pensamentos, Totalmente negativos, Porque nós, Já sabemos, Que a dor, É aquela, Professora, Rígida, Aquela, Professora, Que quando a gente, Está na sala de aula, Com ela, A gente está, Super irritado, Doido, Para que ela, Vai embora, Literalmente, Pedindo aos céus, Para que a gente, Saia dessa experiência, Mas que ao final, Do ano letivo, Enfim, Ou ao final, Da experiência, A gente já, Com uma certa, Maturidade, Adquirida, A gente consegue, Olhar para trás, E ser grato, A essa professora, E a dor, É essa professora, Então nós estamos, Vivendo um momento, De grande dor, Na humanidade, E que nós, Possamos usar, A nossa fé, O nosso conhecimento, Para nos fazer, Lembrar, De que ela, É instrumento, Essencial, De melhora, De progresso, Que é uma lei divina, Inexurável, Nós sabemos, E da promessa, Promessa não, Da informação, Na verdade, Do plano espiritual, De que estamos, A caminho, De um mundo, De regeneração, Parece até, Um breve intervalo, Dentro do nosso tema, Mas, É pertinente, Com isso que a gente, Está falando, Em relação a fé, Bom, E também, Sobre essa questão, Da fé, Vou rapidamente, Contar uma história, Que já foi contada, Pelo, Pelo Divaldo Franco, Em números, Das suas palestras, Para a gente, Sempre se manter, Firme no pensamento, De que ter fé, Não é pedir, Para obter, Aquilo que queremos, É entregar, O nosso pensamento, Nosso sentimento, Nas mãos do Criador, Para que seja feito melhor, E é um caso, Que ele conta, Que o Divaldo, Ainda estava, No início da sua juventude, Já médium, Já, Bastante conhecimento, E ele é procurado, Por uns familiares, De uma moça, Que estava enferma, E ele vai, A casa dessa moça, A moça realmente, Em um estado, Acamado, Com bastantes dores, Uma situação, Bastante delicada, E a família, Pergunta para ele, Divaldo, Ela vai ficar boa? Esse sofrimento, Vai acabar? Que angústia, Isso tudo? E nesse momento, O Divaldo, Consegue, Se conectar, Com a Joana, Sua mentora, E a Joana, Diz para ele, Que, Aquela enferma, Vai ficar bem, Que tudo aquilo, Vai passar, Que aquela dor, Vai passar, E que ela ficará bem, Divaldo, Então, Coloca essa, Questão para a família, Olha, Fique bem, Ela vai ficar bem, Continuem orando, Continuem vibrando, Que ela vai ficar bem, E se despede da família, No dia seguinte, Divaldo é interpelado, Por membros da família, Chateados, Porque aquela enferma, Tinha desencarnado, E eles falaram, Divaldo, Você tinha dito, Para a gente, Que ela ia melhorar, Nós confiamos, E está vendo, Agora, Ela desencarnou, Divaldo ficou, Um tanto quanto, Perturbado, Com aquela situação, Eis que Joana, Reaparece, E Divaldo questiona, Joana, Você não me disse, Que ela ia ficar boa? Eu falei, Para a família, A ela, Divaldo, Eu te disse, Que ela ia ficar boa, E te garanto, Ela está ótima, Ela já não sente, Mais as dores, Aquele corpo, Denso, Pesado, Doloroso, Ficou para trás, Ela está muito bem, E eu não disse, Nenhuma mentira, Ela está ótima, Eu só não disse, Como? Então, É um chamamento, Para que nós, Tenhamos cuidado, 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 Com aquilo, Que achamos, Que é o melhor, Que achamos, Que é ter fé, Pedir, Fervorosamente, Por uma melhora, Podemos pedir, Claro, Devemos, Mas, No sentido, De pedir, Sabendo, Que aquela oração, Cheia de amor, Cheia de boas vibrações, É uma entrega, Na mão, Do Divino Pai, Para que ele, Dê o destino, Adequado, E não podemos, Nos esquecer, Como neste caso, A dor, O sofrimento, Acabou, Porque a vida, Continua, E ela continuou, Muito bem, E muito melhor, Do que estava, Naquela oportunidade, Portanto, Meus amigos, A fé, Vem, Intimamente, Ligada, A uma outra, Virtude, Que Jesus, Muito nos ensinou, Que é a humildade, Porque quando, Temos a humildade, No nosso coração, Sabemos, Que nessa relação, Com Deus, A nossa confiança, Com relação, A sua vontade, Deve ser, Absoluta, Como falamos, É internalizar, A certeza, De que nesse relacionamento, A minha entrega, É para, O meu Pai, Bom, Então, Voltando, A passagem, Que começamos, No nosso estudo, Jesus, Diz, Aos apóstolos, Que se eles, Tivessem a fé, Do tamanho, De um grão, De mostarda, Eles poderiam, Dizer, Essa montanha, Transporta-te daqui, Para ali, Que eles, Conseguiriam, O que, Que Jesus, Quis dizer, Com essas montanhas, Quais são as montanhas, Que nós, Temos que transpor, São inúmeras, Nós, Ainda, Espíritos, Caminhantes, Num planeta, Ainda, De provas e expiações, Temos muitas montanhas, A transpor, Aquela dupla, Que está sempre, De mãos dadas, E sempre, Conosco, Ainda, Infelizmente, Chamada, Orgulho e Egoísmo, A nossa maledicência, Que é aquela, Discreta, Sensação, De que não estamos, Fazendo mal, Mas a maledicência, Pode causar, Muito mal, Inveja, E uma série, De outras, Que poderíamos, Passar na noite, Aqui, Falando, Sobre as nossas montanhas, A serem, Transpostas, E como, Podemos, Transpor, Essas nossas montanhas, Nós já sabemos, Que elas são muitas, Mas também, Não podemos, Ficar paralisados, No conhecimento, Das montanhas, Que temos que transpor, Temos que ter, Um movimento ativo, De transpor, E como, Como podemos, Fazer isso, O fortalecimento, Individual, É um bom, Caminho, Porque, Nós só, Conseguimos, Destruir, Minimizar, Os nossos defeitos, As nossas mazelas, Se a gente, Se fortalece, E como, Que a gente, Se fortalece, Como, Que a gente, Deixa, Naquele, Homem velho, Lá atrás, A gente, Procura, A nossa, Reforma íntima, E, Falando, Da nossa, Reforma íntima, A gente, Não pode, Deixar, De comentar, Que estão, 919, Lá do livro, Dos espíritos, Daquela, Mensagem, Na resposta, De santo, Agostinho, Em que, Ele traz, O maravilhoso, Ensinamento, Do conhece-te, A ti mesmo, Uma forma, De constantemente, Interrogarmos, A nossa, Consciência, Sobre os nossos, Atos, Só, Nos conhecendo, A nós mesmos, Passando, Naquele, Pente fino, Doloroso, Muitas vezes, Nas nossas, Atividades diárias, Nós podemos, Nos reformar, Nós podemos, Nos fortalecer, Nós podemos, Fazer, Com que, Nessa, Nossa tentativa, Por assim dizer, De nos tornarmos, Paulo, Nós conseguimos, Calar, Aquele, Saulo, Que existe, Dentro da gente, E grita, Muitas vezes, Dentro da gente, Nós ainda, Não conseguimos, Fazer, Essa transposição, Tão bela, Como o Saulo, Fez para Paulo, Mas podemos, Sempre, Ter ele, Em referência, Para que possamos, Na nossa trajetória, De nos tornarmos, Paulo, Tentarmos, A cada dia, Mais, Abafar, Esse Saulo, Que tenta, Gritar em nós, A gritar em nós, Então, Esse convite, Que nos trouxe, Santo Agostinho, De conhecermos, A nós mesmos, De nos revistarmos, Revistarmos, Os nossos pensamentos, As nossas atitudes, Elas nos ajudam, Elas nos ajudam, E muito, A conhecer, As nossas dificuldades, A conhecer, Também, O nosso esforço, Por minimizá-los, Por nos aprimorar, Porque, Certamente, Não é fácil, Quando nós nos deparamos, Com o nosso verdadeiro, Eu interior, É muito doloroso, Nós sabemos disso, Afinal de contas, Nós não somos, Só, Esse ser, Que hoje, Aqui, Se apresenta, A gente tem uma bagagem, Que, Pela misericórdia divina, Nos trouxe o véu do esquecimento, Para deixarmos para trás, Mas nós sabemos, Que somos um misto, De muitas coisas, Que hoje, Nós não nos orgulharíamos, Mas, Não tem problema, Isso, Já ficou para trás, O nosso momento agora, É de conhecimento, É de aprendizado, É de esforço, No autoconhecimento, E no progresso, E essa é uma maravilhosa maneira, De tentarmos transpor, Essas nossas montanhas, E quando começamos, Esse processo, De reforma íntima, Nós conseguimos, Cada vez mais, Nos conectar com o alto, Com o plano espiritual, Porque muitas vezes, Nós nos colocamos, Na condição de suplicantes, De ajuda, A espiritualidade superior, Porém, Nós não estamos, Na mesma sintonia deles, Nós estamos, Em uma condição vibratória, Muito ruim, Então é difícil, Nós entrarmos, Em conexão, Com o plano maior, Para conseguirmos, O apoio, O sustento, É importante, Que estejamos, Num nível, De vibração, De sentimentos, Um pouco mais elevados, Então, Nós nos aprimoramos, Nós nos, Enfim, Procurando, Melhorar o nosso estudo, Nós conseguimos, Nos conectar, E pedir ajuda, Ao nosso, Plano espiritual, Ao nosso, Querido anjo da guarda, Por tantas vezes, Negligenciado, Por todos nós, Nós sabemos, Que todos nós, Fomos, Presenteados, Com um guardião, Que está ali, A disposição, Para nos auxiliar, Porém, Muitas vezes, Deixamos, De fazer o contato, A conexão com ele, Que possamos, Nesses dias, Em todos os dias, Nos mantermos, Bem ligados a ele, Porque através da intuição, Através dos nossos pensamentos, Podemos ter, Muitos bons frutos, Dessa ligação, Né? E então, Nós, Poderemos fazer, As nossas orações, Em movimentos ativos, De, É, Expansão, Das nossas boas energias, Fluídicas, E poderemos usar, O pedis, E obterês, Mas aí, De uma outra forma, Uma forma já, Compreendida, De que obteremos, Tanto quanto, For necessário, Para o nosso aprimoramento, E aí, Realmente, Conseguiremos, Ir ampliando, Essa nossa relação, De amor, E fé, Com o Criador, Tudo isso, Né? Porque nós, Já despertamos, Felizmente, Para, Temos o propósito, De chegarmos, Ao nosso túmulo, Melhor, Do que chegamos, Ao nosso berço, Não temos a certeza, Se iremos, Exatamente, Cumprir, Com tudo, Que planejamos, Muito provavelmente, Não, Sabemos, Que são poucos, Aqueles, Que conseguem, Exatamente, Cumprir, Com todas as etapas, Do seu planejamento, Porém, Estamos, No caminho, De fazer, Ao menos, Boa parte, Acredito eu, Daquilo que planejamos, No intuito, De chegarmos, Ao nosso túmulo, Melhor, Do que chegamos ao berço, Dando muito valor, Tirando muito bom proveito, Dessa nossa experiência, Desencarnatória, E aí, Então, Eu gostaria, Novamente, De pedir licença, Para ler um trecho, Do Evangelho, Do capítulo 19, Que traz, A proposta, Do nosso querido, Espiritismo, Que é, A fé raciocinada, Esse trecho, Eu acho, Bastante, Esclarecedor, E tem um trecho, Que em especial, Que eu gostaria, De compartilhar, Com vocês, Ele diz assim, A fé, Sincero e verdadeira, É sempre, Calma, Faculta a paciência, Que sabe esperar, Muito pertinente, Para o momento, Em que, Em casa, Isolados, Precisamos ter, Muita paciência, Para conosco, Para com os nossos, Familiares, Nesses momentos, De contato, Intenso, E aí, O Evangelho, Já nos diz, Que a verdadeira, Fé, É calma, E incita, A paciência, Porque, Tendo o seu ponto, De apoio, Na inteligência, E na compreensão, Das coisas, Tem a certeza, Olha a expressão, Perfeita, A certeza, De chegar, Ao objetivo, Visado, A fé, Vacilante, Sente, A sua própria, Fraqueza, Quando estimula, O interesse, E aí, Eu já vou pular, Para um trecho, Mais adiante, Que acho, Belíssimo, E que, Eu faço o convite, Para que todos nós, Nesses momentos, Mais angustiosos, A gente tem, De se lembrar, Desse trecho, A calma na luta, É sempre um sinal, De força, E confiança, Portanto, Meus irmãos, Nós não precisamos, Gritar os sete ventos, A nossa fé, A nossa fé, É uma construção diária, E ela é calma, Ela incita, A nossa paciência, Ela é um sinal, Do nosso fortalecimento, E da nossa confiança, Essa é a nossa fé raciocinada, Proposta, Do nosso espiritismo, Para nos auxiliar, Na nossa trajetória, E falando, Sobre o poder da fé, Não poderíamos deixar, Em especial, Nesse momento, De falar, Do poder da fé, E a cura, Relacionada, A medicina, E a espiritualidade, Mesmo antes, Desse momento, De pandemia, De coronavírus, Já existiam, Inúmeros estudos, Em universidades, De mais diversos pontos, Do nosso orbe, Que comprovam, O poder da fé, Na cura, De pacientes, Infernos, Certamente, Não estamos falando aqui, Até porque, Seria contra a proposta, Do nosso espiritismo, De cura, Única e exclusivamente, Pela fé, E religiosidade, Até porque, O nosso próprio espiritismo, Já disse, Que devemos, Seguir aquilo, Que a ciência, Nos traz, Então, Em momento algum, Aqui, É preciso fazer, Esse parênteses, Estamos falando, Em desconsiderar, Aquilo que a medicina, Nos propõe, Muito pelo contrário, É uma proposta, Associativa, Associar, A medicina, A alopatia, A fé, E nisso, É nessa associação, Que esses estudos, Comprovam, Os efeitos, Extremamente, Positivos, Nos quadros, Clínicos, E por que isso? Bom, Lá no livro, Dos espíritos, Vem a explicação, Trazida pelos espíritos, Através do nosso, Allan Kardec, Que existem três elementos, No nosso universo, Deus, Espírito, E matéria, Portanto, Tudo aquilo, Que não for Deus, Que nós já sabemos, Que Deus, Até pela definição, Da própria primeira pergunta, Do livro dos espíritos, É a inteligência suprema, A causa primária, De todas as coisas, Aquilo que não for Deus, Que não for o espírito, Que é a nossa essência, É matéria, Portanto, O nosso pensamento, É matéria, E o nosso pensamento, Manifestado, Né, Pela nossa prece, Pelas nossas vibrações, Ele é capaz, De ter uma força magnética, Por ser matéria, Que é capaz, De movimentar, O fluido cósmico, Universal, E é por isso, Que o pensamento, A fé, As vibrações, Elas tem, Verdadeiramente, O poder curativo, Porque são matéria, São matéria, Como, Claro que, Muito mais, Fluida, Né, E diferenciada, Do que a matéria, Dos medicamentos produzidos, Mas ela é matéria também, E por isso, Essa associação, É tão positiva, É tão, É uma combinação, Tão perfeita, Para as melhoras, Nos quadros, Portanto, Quando se soma, Um poder fluídico, Importante, Com, Uma fé, Verdadeira, O resultado, É extremamente, Positivo, Por isso, Que nós voltamos lá, Aquele trecho inicial, Da passagem do evangelho, Jesus disse, Os apóstolos, Se não curastes, É porque não tinhas a fé, Porque não, É claro, Que Jesus, Ele tinha aquele alto, O poder de cura, Das inúmeras curas, Que ele pôde proporcionar, Pelo seu alto magnetismo, E verdadeira moral, Como dissemos, Mas se os apóstolos, Assim como todos nós, Tivessem a fé, Essa manifestação, Verdadeira, Do sentimento, Teria, Sim, Cada um, Claro, Dentro das suas condições, Mas o poder de curar, Nesse momento, Eu peço licença, Para fazer um parênteses, Sobre um documentário, Que está, Enfim, Na Netflix, Que fala exatamente, Sobre o poder, Da mente, E esse documentário, Que certamente, Não tem nenhuma vinculação, Com a doutrina espírita, Até, Porque não poderia, É uma análise, De diversos casos, De um ponto de vista, Bem, Até cético, Mas ele mostra, Casos de inúmeras pessoas, Que, Conseguiram, Melhorar, Os seus processos, De cura, Com base, No poder, Da sua fé, Esse documentário, Mostra, Que tanto as causas, De adoecimento, Quanto de cura, Tem estreita relação, Com a mente, Com a mente, No sentido, Dos pensamentos, Dos sentimentos, Todas, As nossas mazelas, As nossas doenças, Físicas, Teriam alguma, Correlação, Com essa questão, Enfim, Acho interessante, Porque, É uma avaliação, Que apesar, De não ter, Nenhuma, Associação, Com o espiritismo, Mostra, Numa análise, Científica, Tudo aquilo, Que a nossa doutrina, Corrobora, Então, Nós não poderíamos, Deixar, De falar, De uma prática, Muito, Usada por nós, Nas casas espíritas, Que é o passe, E o passe, Que está sendo cada vez, Mais utilizado nos hospitais, E por que o passe? O que é o passe? O passe é uma transfusão, Fluídica, Que nós fazemos, Cujo, O elemento essencial, É a boa vontade, Tanto do doador, Quanto do receptor, É a conexão, Com o plano maior, É a permissão, Que nós nos damos, De ser canal, De ser instrumento, Dessa transfusão, De fluidos, Dessa matéria, Bem-fazeja, E também, Esses estudos, Vêm provando, Já há alguns anos, Os efeitos positivos, E por isso, Então, Cada vez mais, Temos visto, Os passes, Nos ambientes hospitalares, Então, Neste momento, Que estamos vivendo, Claro que, Em muitas circunstâncias, Não será viável, Estarmos, Fisicamente, Enfim, Em pessoas, Em condições, De ministrar o passe, Mas nós sabemos, O quanto ele pode auxiliar, E o quanto as nossas orações, Verdadeiras e baseadas na fé, Podem auxiliar, Esses nossos irmãos, Que estão agora, Em leitos hospitalares, Experimentando essa prova, Portanto, Nós podemos, Chegar à conclusão, De que, A mente sã, Ela consegue, Proporcionar, Um corpo sã, Então, Nós somos, Responsáveis, Também, Pelo, Pela, Saúde, Do nosso corpo físico, Mantendo, A nossa mente, Alimentada, De uma boa leitura, De uma leitura, Edificante, Das informações, Do evangelho do Cristo, Porque, Quando nós nutrimos, E fortalecemos, A nossa mente, E a nossa fé, A resposta, Do nosso corpo, É uma corrupção, Mas também, É importante, Ressaltar, Que ter fé, Não significa, Que não teremos problemas, E nem doenças, Não podemos, Chegar nessa ilusão, De que, Ah, Eu estou com fé, Eu estou trabalhando, A minha espiritualidade, Eu não vou ficar doente, Não é por aí, Porque a doença, E a dor, Como já falamos, Elas são professoras, Que precisamos ter, Ao longo dessa nossa trajetória, Da vida, O que quer dizer, É que, Poderemos, Ter melhores, Condições, De passarmos, Por elas, Afinal, Se não fosse assim, Nós também, Não teríamos entendido, Corretamente, O que mencionamos anteriormente, Do pedir e obterês, Estaremos ainda, Estaríamos ainda, Naquela posição infantil, De pedir, Para obter o que queremos, Claro, Que é um processo, Extremamente difícil, Na nossa caminhada, Mas, É importante, Mantermos, Alertas, A essas questões, A esse chamamento, Por isso, Que o nosso estudo, É tão importante, Aproveitando, Aproveitando, Também, Esse momento, Que também estamos, Em quarentena, Mencionei aqui, Já, O documentário, Da plataforma, Do Netflix, Acho que vale, Também, Mencionar, Dois filmes, Que pude ver, Recentemente, E que são filmes, Que são, Baseados em fatos reais, E que ambos, Tem total relação, Com a questão da fé, Um, É um filme de guerra, Um filme, Até, Com algumas cenas fortes, Enfim, Pesadas, Mas cuja mensagem, É belíssima, Que é até o último homem, E mostra, Como a fé, Verdadeira, De um soldado, Foi capaz, De fazer ele, Passar, Pela duríssima, Prova da guerra, De uma forma, Simplesmente, Brilhante, E que como ele, Conseguiu, De uma forma, Magistral, Mudar, O seu entorno, Inclusive, Ele não, Só conseguiu, O seu crescimento, O seu aprimoramento, Como conseguiu, De inúmeros ao seu redor, Corações muito endurecidos, Enfim, Até por conta do momento, Específico, Que estavam vivendo, Mas a fé daquele homem, Foi tamanha, Que ele conseguiu, Mudar todo o seu redor, Então é um filme, Muito bonito, Apesar das suas, Cenas, Às vezes um pouco fortes, Mas, Enfim, E outro também, Muito bonito, É o, Deixa eu tentar lembrar o nome agora, Milagres no paraíso, Que é uma vertente, Totalmente diferente, De uma mãe, De uma família, Que tem uma de suas filhas, Com uma doença, Bastante importante, E o elemento fé, É o que faz a mudança, Na trajetória, Dessa família, E particularmente, Esse filme, O que me chamou, Muita atenção, É que ele mostra, Que religiosidade, No sentido de, Ah, Eu vou à igreja, Eu vou ao centro espírita, Toda semana, Três vezes por semana, Quatro vezes por semana, Isso, Em si, De pouco, Trará resultado, Se verdadeiramente, Intimamente, Aquele contato, Com a religião, Com a proposta, Verdadeira da religião, Não está acontecendo, Eu acho belíssimo, Porque nós precisamos, Muitas vezes, Nos fazer um chamamento, Porque, Na correria do dia a dia, Que agora deu uma grande pausa, Nós vamos, Ah, Eu estou na casa espírita, Uma, duas, três vezes, Participo dessa, Dessa atividade, Da evangelização, Então estou, Estou bem, Não, Posso não estar nada bem, Porque se não, Estamos fazendo essas atividades, Com a verdadeira doação, Com o verdadeiro, Envolvimento, E conexão, É um trabalho, Muitas vezes, De braçal, Que não deixa de ter, Seu valor, Mas, Não produz, Então, Todos os efeitos, Que poderiam produzir, E como então, Nós podemos, Fortalecer a nossa, A nossa fé, Uma pergunta, Que a gente se faz, Eu preciso tanto, Fortalecer a minha fé, Acreditamos, Que uma forma, É o estudo, Porque quando, Temos acesso, A informações, Nós conseguimos, E a nossa doutrina espírita, Ela tem essa, Essa maravilha, A nossa disposição, Ela traz o conhecimento, De uma forma, Bem científica, Bem clara, Então, Quando a gente tem, Acesso ao conhecimento, Fica mais fácil, Da gente ir, Se auto, Convencendo, Se auto, Ajustando, Né, O estudo, É de extrema importância, Para o fortalecimento, Da nossa fé, O estudo, Associado, Ao nosso comprometimento, Em, Transformar, Aquele estudo, Em, Ação, Certamente, O estudo, Sem, Essa proposta, De colocar em movimento, Ele não terá, Todo o resultado, Deveria, Nós devemos, Fazer o esforço, De ser, A cada dia, Nem que seja, Um pouquinho, Mais, Porque, Somos seres em evolução, Mas, Um pouquinho mais, Exemplo vivo, Daquilo que estudamos, Então, Qual seria essa forma? Uma forma inicial, De extrema relevância, O trabalho no bem, O trabalho no bem, Que pode ser, Da forma, Mais singela, A uma forma, Mais, Enfim, Mais complexa, Vamos dizer assim, Nós temos, A benção na casa espírita, De termos, Várias linhas de frente, De trabalho, Certamente, O GEPAR, Tem várias atividades, E que estará, E que estará, Quando isso tudo terminar, De portas abertas, Para novos tarefeiros, Prontos a arregaçar, As mangas e a luta, Mas, Nesse momento específico, Que vivemos, Nós podemos, Trabalhar no bem, Muitas vezes, Pegando um telefone, E ligando, Para um familiar, Para um companheiro, Para um amigo, Para nos colocar, Para a disposição, Para ouvir, Para trocar, Para dar um aconchego, Para dar, Aquela palavra, De alento, Que esse irmão, Necessita, Nesse momento, De dificuldade, Nesse momento, De isolamento, Então, Nós não devemos, Considerar esse momento, De quarentena, Como de abstenção, Do trabalho, Muito pelo contrário, Muito trabalho, Produtivo, Positivo, Pode ser feito, Nas nossas preces, Verdadeiras e sinceras, Por todos aqueles, Que estão passando, Pelas dificuldades, Por, Enfim, Médicos, Equipes, Dos hospitais, Nós temos, Muito a trabalhar, Neste momento, E caminhando, Já para o nosso final, Eu queria, Terminar, Com uma, Uma historinha, Bastante singela, Porque a ideia, É exatamente, Demonstrar, Que não, Não são necessários, Atos grandiosos, Para que a nossa fé, Seja robustecida, E seja evidenciada, E a história, De um, Enfim, Uma, Uma quantidade, De pessoas, Que está dentro, De um avião, Eles estão, Numa viagem, O avião, Entra numa zona, De forte turbulência, Um momento, Bastante desagradável, Eu, Então, Particularmente, Confesso, Que acho, Bastante desagradável, E aquele momento, De turbulência, Começa a angustiar, Todos os passageiros, E tripulação, E um senhor, Que está bastante, Agoniado, Olha para o lado, E vê um rapazinho, Um menino, Tranquilo, Calmo, Lendo o seu livrinho, Como estava, Ele continuava, E aquela turbulência, Se estendia, O comandante, Pede por favor, A todos, Que apertem os cintos, Inclusive, A tripulação, E aquele momento, De angústia, Começa a se intensificar, E o menino, Continua sereno, Lendo o seu livrinho, O que causa, Bastante, Curiosidade, Naquele passageiro, Que estava, Muito nervoso, Como todos os outros, Por que aquele menino, Não estava? E assim, Fica por alguns minutos, A mais, Quando, Finalmente, A turbulência, Passa, Tudo se acalma, E então, O senhor, Que estava, Curiosíssimo, Vira para o menino, Que estava próximo a ele, Pergunta, Menino, Você não tinha medo, Daquela turbulência? Eu observei, Em momento nenhum, Você se, Mostrou preocupado? E o menino, Com a mesma serenidade, Disse para ele, Que não, Eu estava tranquilo, Realmente, E aí, O senhor pergunta, Mas como é capaz, De ficar tão tranquilo, Diante de uma situação dessas? E o menino olha sereno, Para o senhor, E responde, O meu pai, É o comandante deste avião, Eu sabia, Que ele, Daria conta de tudo, Então, Meus irmãos, É assim que devemos nos sentir, Porque na verdade, A todo momento, Estamos como esse menino, Numa, Uma, Uma, Um avião, Numa aeronave, Em que o comandante dela, É Deus nosso pai, Então, O que há menos de temer, Se é ele, Que está, A todo momento, No comando, Então, Para finalizar, Essa nossa conversa, Eu gostaria, De compartilhar, Com vocês, Uma leitura, Que achei, Muito bonita, De uma mensagem, Psicografada, Pelo Chico Xavier, Do espírito, Meimei, Que está no livro, A mensagem, Titula-se, Confia sempre, E está no livro, Cartas do Coração, A mensagem, É a seguinte, Não percas, A tua fé, Entre as sombras do mundo, Ainda que os teus pés estejam sangrando, Segue para frente, Erguendo-a por luz celeste, Acima de ti mesmo, Crê e batalha, Esforça-te no bem, E espera com paciência, Tudo passa, Tudo se renova na terra, Mas o que vem do céu, Permanecerá, De todos os infelizes, Os mais desditosos, São os que perderam a confiança, Em Deus, E em si mesmos, Porque o maior infortúnio, É sofrer, A privação da fé, E prosseguir vivendo, Eleva, pois, O teu olhar, E caminha, Luta, E serve, Adianta-te, Aprende, Brilha a alvorada, Linda noite, Hoje, É possível que a tempestade, Te amarfanhe o coração, E te atormente o ideal, Aguilhoando-te com a aflição, E ameaçando-te com a morte, Não te esqueças, Porém, De que amanhã, Será outro dia, Então, Meus irmãos, Finalizando esse nosso encontro, Eu faço um convite a todos, Para fecharmos os nossos olhos, E com os nossos corações tranquilos, Nossas mentes, Vibrando, Para o alto, Agradeçamos a Deus, Nosso Pai, De infinito amor e bondade, A Jesus, Nosso Mestre e Guia, E a todos os amigos do plano espiritual, Que trabalham incessantemente, Pelo nosso bem, Agradecer, Pelo dom da vida, Agradecer, Pelas dificuldades que passamos, E que fazem, Nosso caminho, Ser aprimorado, Com base na nossa fé, Que se fortalece a cada dia, Obrigada, Deus, Por tudo aquilo, Que temos na nossa vida, Obrigada, Pela oportunidade, De estarmos hoje, Envolvidos, Por suaves vibrações, E que possamos, Sempre, Senhor, Ser seu instrumento, Aqui na terra, Pedimos, Que envolvam, Todos os corações, Sofredores, Que fortaleçam, Todos aqueles, Que estão, A ponto de esmorecer, Senhor, Sabemos, Que passamos, Por momentos, De extrema dificuldade, Mas, Estamos tentando, Fortalecer, A nossa fé, Na certeza, De que, Tu estás, No comando, E de que, Tu estás, Desde o início, E estará, Sempre, No comando, Das nossas vidas, Muito obrigada, Por tudo, Que a luz do Cristo, Invada, Todos os lares, E permaneça, Conosco, Hoje, E sempre, Que assim, Possa ser, Que Jesus, Fique conosco, Um grande abraço, A todos, Até uma próxima, Espero que presencialmente, Tchau, Tchau, A CIDADE NO BRASIL